Põe um sorriso Pra aquele que ficou lá fora Põe um sorriso bem bonito Neste meu rosto de criança Coloca em mim teu infinito Coloca em mim tua esperança Põe um sorriso na minha alma E eu serei teu instrumento De paz e de amor De paz e de amor De paz e de amor Põe um sorriso no meu rosto É o que eu te peço nesta hora Me faz feliz aqui, Senhor Para eu poder levar o amor Pra aquele que ficou lá fora Põe um sorriso bem bonito Neste meu rosto de criança Coloca em mim teu infinito Coloca em mim tua esperança Põe um sorriso no meu rosto de criança Põe um sorriso na minha alma E eu serei teu instrumento De paz e de amor De paz e de amor Põe um sorriso no meu rosto de criança De paz e de amor Põe um sorriso no meu rosto de criança Põe um sorriso no meu rosto de criança